Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Georgia Nicolau, eu sou diretora e uma das fundadoras do Instituto Procomum. Antes de contar a história do Procomum para vocês, eu vou contar rapidinho como eu cheguei nele. Eu fiz comunicação na graduação, mas eu passei boa parte da minha vida trabalhando com cultura e com as artes e em determinado momento da minha vida eu me encontrei com a cultura digital, as tecnologias livres e o movimento anti-globalização no começo dos anos 2000, cujo mote que até hoje me inspira era Um Outro Mundo é Possível. Essa costura política da construção de um outro mundo possível a partir do afeto, da cultura, da tecnologia livre, da comunicação é um marco na minha vida e também é um encontro com as políticas públicas e o quanto isso era importante numa perspectiva de olhar o Brasil para aquilo que ele tem de mais lindo da sua enorme diversidade territorial, geográfica, cultural. E aí, enfim, eu trabalhei tanto na sociedade civil quanto no governo, na gestão pública. Em determinado momento, junto de outras e outros, amigos e amigas e parceiras e parceiros de sonho, a gente já vinha se perguntando qual era o tipo de organização da sociedade civil que atendia os desafios de hoje, que são muitos. dados, dado o fato de que as instituições, de modo geral, não inspiravam e não inspiram, né, tanta confiança mais. Acho que a gente vê aí uma certa insatisfação, as pessoas perguntando, né, em quem eu posso confiar e como é que eu posso me engajar, por onde, etc. E aí, o pró-comum nasce um pouco dessa inquietação, né, qual que são os novos formatos possíveis de organização da sociedade civil. Quais são os novos formatos de mediação político-culturais, que podem colocar gente boa, junta, para reimaginar a vida em coletivo, para reimaginar a política e construir comunidades mais sólidas e, enfim, com valores de, enfim, convivência e diversidade, construção coletiva. E o pró-comum, ele é uma organização que tem dois anos. A gente é baseado na Baixada Santista, que é uma região a mais ou menos 50 quilômetros da cidade de São Paulo. A Baixada Santista é uma região, na verdade, metropolitana, que abarca Santos e mais outras nove cidades da Baixada Santista. Santos é o maior porto da América Latina. Tem uma história muito importante naquele território, né, São Vicente é a primeira vila colonial, quando os portugueses chegaram. Muita coisa aconteceu lá e ainda acontece, muita coisa chega, leva e traz por aquele porto, por aquele mar. E a gente tem lá um espaço de 1.500 metros quadrados, que chama Laboratório Santista, que é o nosso Laboratório Cidadão. E a gente também gosta de chamar ele de Centro Cultural dos Comuns ou de Promoção dos Comuns. O pró-comum foi criado com a missão de fortalecer, proteger e promover os bens comuns. E a gente tem alguns valores que a gente carrega desde a criação. Um deles é a alegria e o afeto, a diversidade de gênero e raça, a descentralização territorial, o conhecimento livre, então a gente preza pelas licenças livres, pelas tecnologias livres, pelo acesso ao conhecimento e a inovação cidadã. A gente entende inovação cidadã por aquela inovação que é feita todos os dias, descentralizadamente pelas pessoas, construindo soluções para a vida em coletivo. A gente entende inovação pelas pessoas que estão todos os dias construindo e colocando sua criatividade e sua potência para construir soluções comuns. e aí a gente tem, desde que a gente, desde antes da gente ter o espaço, que é o laboratório, a gente chegou na cidade para escutar. O que que Santos e o que as pessoas de Santos gostariam de ter ali? Elas queriam um laboratório? Se sim, como ele deveria ser? E aí uma das primeiras coisas que a gente fez, além do processo de escuta, o mapeamento, a gente fez um evento em que a gente trouxe pessoas de fora, do continente africano, europeu e da América Latina, com vários agentes locais, a gente fez o Circuito Lab Santista, que esse ano chegou na sua segunda edição. O Circuito Lab Santista, ele é uma forma de, primeiro, dar visibilidade para as pessoas que estão construindo inovações nos seus vários territórios. É um circuito de inovação cidadã e de promoção e valorização. Então a gente lançou uma chamada pública e a gente dá micro-bolsa para essas pessoas. A gente selecionou 13 na primeira edição e 15 nessa segunda, que foi esse ano. Ao todo a gente teve 300 inscrições, somando as duas edições, sendo a grande maioria delas de proponentes mulheres e mulheres negras, pessoas LGBT, territórios indígenas. E a gente teve projetos que vão desde construção de banheiro seco numa aldeia indígena, até uma máquina de estrutura plástica, o PET, de um coletivo de surfistas que retira todo ano toneladas de plástico da praia, onde eles surfam. E para mim e para todos e todas nós envolvidas, é uma grande prova de que as soluções estão sendo construídas todos os dias e juntar todas elas num circuito, que acontece por dois meses, nos próprios territórios onde essas soluções estão sendo criadas, estimulando a convivência entre as várias áreas do conhecimento. Então, gente que trabalha com memória, ancestralidade, cultura, tecnologia, meio ambiente, permacultura, ciência cidadã, colocar todas essas pessoas juntas e depois, ao final, celebrar com elas no palco, contando suas histórias, para a gente é uma forma de promover e valorizar o comum que está sendo construído todos os dias. E o circuito Lab Santista, ele deu origem a uma metodologia que a gente chamou de MARAL, que tem disponível no nosso site, que é o pracomum.org, todo mundo pode ter acesso. E a metodologia MARAL é uma metodologia de ativação de redes locais, onde a gente conta um pouco a nossa experiência, os nossos erros, os acertos. A gente traz as várias vozes que compuseram essa história, para contar como construir um circuito de inovação cidadã na sua cidade, no seu bairro, no seu território, a partir da nossa experiência. É uma história em construção, mas a gente acha importante sistematizar conhecimento, transformando ele em informação acessível, que é um dos nossos pilares. Além disso, a gente tem, agora no Lab Santista, a gente tem vários projetos acontecendo. Então, a gente tem a parte de programação autogestionada, onde pessoas variadas das várias redes e comunidades que fazem parte ali do espaço, dos territórios onde a gente está, podem propor suas atividades. A gente tem a parte dos grupos de trabalho, que são grupos mais permanentes, que desenvolvem trabalhos temáticos no espaço. Então, a gente tem o grupo de trabalho de permacultura, que quando chegou no nosso espaço pegou um lugar cheio de lixo e restos e transformou numa horta maravilhosa. E tem feito várias atividades, desde rodas de alimentação com plantas, punks, até ensinar mesmo como faz para mutirão de permacultura, plantação, compostagem, etc. A gente tem o grupo de trabalho do Santos Hacker Clube, que era um coletivo de hackers e pessoas trabalhando com tecnologias livres, que passou a se reunir no nosso espaço. E a gente tem o grupo de trabalho de memória, resgate e ancestralidade, chamado Acotirenes, que é um grupo de trabalho sobre afrocentrismo e negritude, que coloca essa discussão sobre raça, sobre racismo, sobre memória, no centro, inclui grupos de estudo, com atividades públicas, etc. A gente também tem um projeto chamado Acolaboradora, que é um projeto que, na verdade, é inspirado num projeto de Saragossa, na Espanha. E é um projeto em que a gente abriu uma chamada pública para artistas e fazedores culturais que quisessem ficar por dez meses utilizando o nosso espaço, trabalhando colaborativamente e construindo, enfim, suas construções estéticas, artísticas e culturais. Em relação com o território, o LAB fica na região da Bacia do Mercado, em Santos, que é a região que abarca o Porto e alguns bairros com altos índices de vulnerabilidade social e falta de infraestrutura e atenção por parte do poder público, mas também com um território bastante diverso e vivo e potente. Então, esses três artistas que foram selecionados, eles estão ali agora no território construindo a partir das suas trajetórias artísticas projetos com o entorno e vê-los a cada dia construindo laços entre si também e trocando saberes entre si a partir de uma moeda de troca que não envolve monetização necessariamente. É mais um dos nossos experimentos do que a gente entende pela construção do comum. Recentemente, a gente também abriu uma chamada pública para residências de curta duração. A gente tem dois quartos no espaço do LAB e que a gente quer promover esse tipo de intercâmbio e questionar esse dentro e fora e esse atravessamento de mundos. O que acontece quando você coloca pessoas de saberes e origens diferentes e trajetórias diferentes no mesmo lugar, trabalhando colaborativamente em prol de um bem comum? E a gente teve mais de 130 inscrições de 30 países diferentes e 28 cidades brasileiras, o que mostrou para mim que tem muita gente fazendo coisas voltadas para o comum e a comunidade e querendo contar e construir essa história em conjunto. E aí, esses projetos, na verdade, eu acho que mostram um pouco do que a gente entende por experimentação institucional também. A gente nasceu com uma meta-reflexão sobre o que é ser uma organização e como é que a gente pode experimentar formatos de ser uma instituição que é também uma instituição, no sentido de estar aberta para novas dinâmicas que chegam a partir das novas redes e comunidades que vão construindo o espaço e a organização com a gente. A cada pessoa nova que chega, amplia nosso olhar do que são as possibilidades. E aí, acho que uma coisa que, para mim, mostra o que é o comum no dia a dia. Porque a gente entende o comum como algo que tem várias formas de você enxergar e viver aquilo. Tem uma parte que é o comum sendo uma lente de olhar o mundo, que é aquilo que é construído por e pela comunidade, para a comunidade, e que não tem a ver com ser público, no sentido do estatal, não tem a ver com ser do Estado e nem do mercado. A gente foi muito criado nessa lógica de que ou é estatal, então a praça é do Estado, o posto médico é do Estado, ou é do mercado, então o hospital é privado ou ele é público. E tem várias experiências pelo mundo e aqui no Brasil também, principalmente das culturas tradicionais, indígenas, quilombolas, das mulheres negras, que mostram que é possível você construir formas de gestão e governança, tanto de recursos naturais, quanto de processos, quanto do simbólico, que não passam necessariamente pelo Estado ou pelo mercado, mas são públicos, é o que eu chamaria de público não estatal. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, um espaço que é como o LAB, que na verdade é um espaço privado, porque ele pertence a uma organização não governamental de caridade, que foi a organização que nos cedeu o espaço incomodado. É um espaço privado, mas o uso que está sendo feito dele é um público não estatal, a gente não tem nenhuma relação com o Estado, mas é um espaço público no sentido que ele está sendo construído a partir de quem está frequentando o espaço. E aí essa forma de ver a governança a partir dos direitos e deveres que a gente tem quando a gente está construindo a vida em comum. O comum também é muito libertador nesse sentido de pensar que existem formas de construir o mundo coletivamente, que não é todo mundo pode fazer o que quiser, mas que tem a ver com alegria, com afeto, com as produções simbólicas que a gente constrói quando a gente está coletivamente, com eu faço um pouco aqui, você faz um pouco ali, e assim a gente se soma na construção. E assim a gente tem feito essa experiência de viver o comum como o dia a dia, a gente gosta de dizer que não é comum sem caminhar, no dia a dia, assim se faz também a comunidade e o comum, e também não é o comum sem comunhar, no sentido que a gente precisa das pessoas para construir esse comum. E acho que uma coisa importante que vem norteando, que é um valor importante para a gente, é a questão do cuidado. E aí o cuidado, no sentido mais amplo possível, do cuidado de si, do outro e da outra, do espaço e do meio ambiente. Então a gente se perceber como agente transformador, em tudo que a gente faz, do jeito que a gente fala, se eu chego num lugar e eu levo uma comida para compartilhar, se após uma reunião eu ajudo a recolher as cadeiras, se eu enxergo o espaço como o meu também e vou cuidar dele, porque amanhã eu quero estar de volta e eu quero que ele esteja do mesmo jeito, ou esteja melhor. E tem sido uma jornada muito interessante para a gente perceber que sempre vai ter gente que vai achar que é ingenuidade, que é uma utopia, que isso não existe, que é impossível, que ninguém está nem aí, que as pessoas são egoístas. Eu acho que, para mim, a grande prova de que isso não está certo é o que eu vivo no dia a dia, e o que é da equipe, tanto do instituto, como as pessoas que frequentam o LAB. E todo mundo que eu venho conhecendo nessa jornada me mostra que não só tem muita gente que acredita nisso, como tem gente que já faz isso todos os dias e aposta nesse como um caminho possível de transformação, não só de um mundo melhor, porque isso fica muito aqui, como de uma vida melhor. Então, para mim, tem sido uma jornada muito linda de ver que você, quase como se você jogasse uma garrafa ao mar e voltassem várias, de várias pessoas, e muita gente afim de trocar e entender como fazer melhor. E aí, claro, existem vários processos possíveis de você melhorar todos os dias o como fazer. E aí, eu queria convidar vocês a pensar sobre esse lugar, que é o lugar que coloca a gente também como agente possível de transformação, que muda um pouco a lógica do indivíduo auto-interessado e que só pensa em si. E olhar com esse outro olhar, né? Tentar transformar o olhar também como esse lugar possível da gente imaginar e agir em prol daquilo que a gente acredita. E aí, não se iludam. É difícil e dá trabalho com tudo que é bom na vida. Mas eu... Para mim, é muito... vale muito a pena, assim. Porque é o que dá o... Dá o... O aquecimento no coração de todos os dias a gente acordar e ver que tem muita gente como a gente e a gente não está sozinha. Então, eu queria convidar vocês a acessar o site procomum.org. Lá também tem as informações do Lab Santista. visitar e visitar a nossa sede que fica na rua 7 de setembro 52. E também olhar pro bairro de vocês, pra casa de vocês, pro trabalho de vocês, pro território onde vocês estão inseridos e enxergar quem está fazendo hoje. Quem está plantando na praça? Quem está fazendo o almoço coletivo? Quais são as formas possíveis de você engajar as pessoas em conjunto? Que seja um almoço coletivo por semana ou um cuidado compartilhado do espaço. O que é possível de começar fazendo? E fazer no dia a dia. E junto, e costurando, e tecendo esses processos. E é isso. Muito obrigada e boa sorte pra gente.